Anderson Alves E pá Tudo nosso Nada deles É o fundo Sul das amiguinha Cachorra, sapatela Cachorra, sapatela Cachorro Bota a mão no joelhinho Faz biquinho pros cachorrão Bota a mão no joelhinho Faz biquinho pros cachorrão É o fundo sul das amiguinha Fundo se cachorra Fundo se cachorra Vamos aquecer Vamo aquecer, vamo aquecer É voz de ouro que eles falam, né? Dessa vez com o DJ TG Danistan E DJ Frog, os brabo Tava de rolete quebradinha Avistei uma novinha Ela veio se aproximar DJ Andy De Brumenau, Santa Catarina Que era a intenção de vir sentar Olha só que corpo dela Que mina mais bela Hoje eu vou ter Que trocá-la Viu na minha ou na dela O Caio deu a ideia E a novinha não vai E a novinha não vai Para a pata dela Bossa perereca Bossa perereca Cadê o fulsanela Bossa perereca Bossa perereca Para a pata dela Bossa perereca Bossa perereca Que tá acontecendo nela, desce a perereta, desce a perereta R7 tá tocando e as novinhas se envolvam 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 Bota o bucetão no revalve R7 tá tocando e as novinhas se envolvam Joga pra lá, joga pra cá R7 tá tocando e as novinhas se envolvam R7 tá tocando e as novinhas se envolvam Pro bem da família nós monta quadrilha Entra no I30 pra pista nós vai e vai Lágrimas que caem R7 tá tocando e as novinhas se envolvam 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 R8 tá tocando e as novinhas se envolvam R7 tá tocando e as novinhas se envolvam É o terror, novas! E aí na U, não sei o que ela quer comigo não, viado, aí ó Elas falam que me amam, mas tu tá ligado que isso é seu desejo que elas tem por mim Não sei o que você quer comigo, logo eu da boca, menino envolvido Faz de tudo pra cular comigo, diz que ama bandido, quer logo se envolver Mas aí garota, muita calma, tu não me ama nada Depois que eu te comer, você vai perceber Depois que eu te comer, você vai perceber Depois que eu te comer, você vai perceber E aí na U, elas falam que me amam Tu vê, tu vê, fala que me amam Mas pra mim já é normal ouvir isso de você Calma amor, não se engana Tu vai ver que é seu desejo quando tu deitar na cama Eu sei o que você quer comigo, logo eu da boca, menino envolvido